Salve, pessoal! Amigas e amigos ligados aqui no canal Meu Por Hora com o Rodrigo Matar. Como todo mundo sabe, nos últimos dias a gente viveu todas as emoções possíveis em se tratando de 24 horas do Le Mans, em todos os sentidos. Não só a questão da transmissão, não só o evento como um todo, sábado e domingo, enfim. Como também os últimos dias de preparação do livro, desde a entrega dos originais. Eu falo, claro, de Le Mans e suas histórias, que desde o dia 12 de maio a gente começou o período de pré-venda. Foram 30 dias, praticamente, até domingo, dia 11 de junho, quando terminou a 91ª edição das 24 horas do Le Mans, a edição do Centenário, que foram ganhos para a Ferrari. Extra-oficialmente, porque sabe-se que tem uma vistoria técnica rolando e pode canetar alguém. Espero até que não, porque seria inédito um vencedor de Le Mans na geral ser desclassificado. Isso nunca aconteceu em 91 edições, em 100 anos de história. Jamais o carro que cruzou a linha de chegada na frente perdeu a corrida. Nunca ouvi isso. Isso eu posso dizer, e não tem no livro, hein, essa informação, mas trago para vocês aqui em primeira mão. A questão é a seguinte. Le Mans e suas histórias foi gestado, e eu brinco que começou a gestação dele lá, no filme do Steve McQueen, quando vi no Corujão em 87, talvez tenha começado ali mesmo, mas na verdade é pontuada por diversas passagens, e delas fazem parte o Ocult, dela faz parte a época em que eu trabalhava para um camarada chamado Eduardo Regal, que tinha a conta da Stuttgart, que é a nossa apoiadora do livro, a nossa parceira, é o nosso apoio cultural para o fomento do projeto do livro Le Mans e suas histórias. Enfim, todo o processo que aconteceu de pesquisa, de texto e tudo mais, chegou até dia 30 de abril, que eu entreguei os originais para o Joubert, e aí começamos a construção. Você tem a paginação, você tem toda a parte gráfica, você tem projeto de capa, trabalho maravilhoso do Bruno Manturvani, sem ele não seria possível a gente poder fazer a divulgação, então todos os canais foram importantes, o Fábio Seixas ter dado força no UOL foi importantíssimo, o Reginaldo Leme, no programa de rádio dele na Band, o Bandeirado, mas acho que a transmissão das 24 horas do Le Mans amplificou mais ainda o espectro do Le Mans e suas histórias. Se o Saudosas Pequenas teve no Nitro um aliado, no tempo que ainda existia o Nitro no extinto Fox Sports, e eu ainda estava naquela emissora, o que também ajudou muito, alavancou as vendas, e claro que o público de Fórmula 1 não é o mesmo da Endurance, mas o cara que gosta de corrida, vem e vai comprar toda a bibliografia de automobilismo da Gulliver Editora, independentemente do que seja, até o Guerd do Flavinho, o Imola 94, o Saudosas, o Quas Heróis, a reedição do Zé Carlos Pátio, os livros do Américo, os livros do Jason Vogel, estamos aí com vários títulos aí para oferecer para vocês, e aí cara, a gente tinha uma meta de vender 500 exemplares e superamos a meta, para vocês terem uma ideia, superamos a meta de 500 exemplares vendidos, e aí aumentou mais ainda até o domingo, e até mesmo segunda, terça, quarta, dia que eu estou gravando esse livro, tem gente perguntando do Le Mans e suas histórias, e é muito bom saber que o livro teve uma, tem uma expectativa muito grande, gerada pelas 24 horas do Le Mans, a corrida também aumentou o interesse pela publicação, e a gente teve aí a ajuda do Joubert em oferecer 5 livros dentre esses da pré-venda, 5 específicos para quem respondeu 5 perguntas durante as janelas de transmissão do Bantosport que nós fizemos, e essas pessoas vão receber seus livros autografados com os mimos do Bruno Matovani, como manda o figurino, isso está na nossa cota, isso aí não vai mudar, tá? Então gerou aí essa situação toda, e esse vídeo é para agradecer a todo mundo, a todo mundo que aceitou o chamamento, as pessoas que gostaram de eu falar, olha, dê para o seu namorado, dê para a sua namorada, não vai receber no dia, mas vai receber em algum momento. Portanto, eu sei da repercussão de um vídeo que eu gravei para um rapaz chamado Fábio, que vai receber da namorada dele, a Aline, de presente, o Le Mans e suas histórias, e o cara adorou que vai receber o livro, e disse que quer me conhecer pessoalmente, cara, você já tem, Fábio, e vocês de São Paulo já tem uma data marcada para um encontro, 10 de agosto, uma quinta-feira, no bar Esquina do Meninão, na Vila Mariana. Vai ser um dos encontros que nós teremos com o público para autografar Le Mans e suas histórias, ou outros livros do autor. Saudosas Pequenas, Quase Heróis, quem tem livro e não tem autógrafo, leva, e é de São Paulo. Como também na Copa Brasil de Carte, em Penha, Santa Catarina, em julho, também teremos sessões de autógrafo. Então, fiquem preparados, porque o Le Mans e suas histórias vão continuar a sua trajetória, vai continuar sendo vendido, e principalmente vai ter o carinho do público, que é o mais importante. que foi recebido durante as 24 horas do Le Mans, o que nós recebemos nas 24 horas do Le Mans, é claro que a gente espera receber também igual. E não é só para os amigos meus, nem para as amigas minhas, é para todo o público que gosta de corrida, só colar no bar Esquina do Meninão, na Vila Mariana, Mons. Manuel Vicente, 131, 10 de agosto, que a gente vai fazer um lançamento muito bacana. Tá certo? E é isso. Conto com a presença de todos vocês, de todas vocês, e desde já agradeço demais todo o suporte, todo o carinho, todo o apoio que vocês deram para Le Mans e suas histórias. Muito, muito obrigado no meu nome, no nome do Jô Beramaral. A gente não tem palavras para expressar tudo o que sentimos. Por quê? Se nós tínhamos um objetivo e ele foi alcançado e conseguimos superar, quem duvidaria que a gente pudesse pensar em coisas maiores? É claro que a gente pensa em coisas maiores. Pensa em vender mais livro. Então, bora nos ajudar? Vamos lá, gente. Todos no Meninão, dia 10 de agosto. Tá certo? Obrigado a todas, obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho, pelos incentivos que foram muitos ao longo de todo esse processo de confecção desse trabalho. Espero que esteja à altura da expectativa de todos vocês. Olha, tá lindo. O livro tá lindo. Eu já vi a prova, tá em fase de acabamento e vai para a gráfica. Então, a partir de hoje, vocês já sabem que o livro vai para a gráfica e daqui a alguns dias eu tô em Divinópolis para autografar. Haja mão e aja caneta, galera! Vamos lá, quero autografar livro pra caramba! Tomara que eu consiga. Obrigado, pessoal. Até amanhã que vem TBT com Jalezi ganhando no GP do Canadá de 95. Tchau, gente!